O dia internacional contra a corrupção é o assunto que nós estamos debatendo, que nós estamos conversando hoje com o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, doutor Valtuir Pereira Nunes. Doutor Valtuir, o senhor falava no bloco anterior as formas como o cidadão pode se dirigir ao Tribunal de Contas do Estado, aqui é o TCUE, para fazer as suas denúncias, para ver se realmente as coisas estão sendo cumpridas. Mas esse cidadão também, assim como ele pode acompanhar, ele também tem as contrapartidas. Como é que o senhor vê esse novo cidadão? Esse que faz a denúncia, esse que ele realmente acompanha, como é que se dá isso? É relevante que o cidadão não se contente em apenas evidenciar o fato e encaminhar para os órgãos de controle. Isso é uma parte do papel, isso é relevante. Mas ele próprio também tem que agir. Por que eu digo isso? Porque fruto das manifestações de junho, muitos, e nós apoiamos isso. E surgiram outras, nesses desdobramentos, surgiram outras denúncias? Exato. A todo momento o tribunal vem recebendo informações e vai se abastecendo para realizar auditorias. Mas o que eu refiro é o seguinte, o próprio cidadão que saiu a campo para reclamar, pedindo ética na política, ética no governo, querendo abaixar a corrupção e contra a compra de votos, todas as bandeiras defensáveis. Mas se nós formos olhar bem, boa parte das pessoas que estavam lá com seus cartazes contra a corrupção também cometem delitos. Também fazem gato na TV a cabo, também não devolvem o troco quando recebem errado, pagam propina para o guarda, consomem produtos no supermercado e não pagam. São gentis do trânsito. Exatamente. Então a própria sociedade brasileira, se pensarmos bem, reclama do mensalão, reclama da compra de votos no Congresso e na hora da eleição vende seu voto. Por uma camiseta, por um rancho. Então esse paradoxo brasileiro de pessoas que pregam uma coisa e têm um outro comportamento, isso precisa mudar também. A própria sociedade, os políticos não vêm de Marte, não vêm de um outro planeta, eles vêm desse mesmo caldo cultural brasileiro. Então nós próprios temos que fazer uma reavaliação ética no sentido de, de um lado, indignarmos-nos com relação à corrupção, mas também mudarmos comportamentos. Se cada um de nós fizer um pedacinho e formos também éticos e termos muito mais consciência das nossas ações, nós podemos mudar o nosso país. Esse Dia Internacional contra a Corrupção, instituído pela ONU, foi há 10 anos, foi em 2013. De lá para cá, os portais de transparência, até movimento de ruas, mas assim, tem se discutido mais. O senhor acha que realmente evoluímos muito de lá para cá, aqui no Brasil especialmente? Muito. Porque a gente costuma falar muito de fora, mas aqui a gente tem que melhorar. Exato, exato. E a nossa democracia é recente. Vamos combinar que nós temos 20 e poucos anos, 30 anos aí, a Constituição fez 25 anos a pouco. E, portanto, não temos uma democracia de 200 anos, como alguns têm, com movimentos muito mais organizados em outros países. De qualquer sorte, a corrupção existe em todos os planetas, em todos os países, melhor dizendo, no planeta. Alguns mais, outros menos. Alguns mais. E o que muda? Muda é a forma com que essas sociedades reagem a isso. A sensação de impunidade estimula a continuidade da corrupção. E não é que agora, mas agora está aparecendo muito mais casos de corrupção. Pelo contrário, agora estão se noticiando muito mais. Mas a transparência está contribuindo para isso, para que apareça o mais casos. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão, o cidadão mais atento. Então, o que está acontecendo agora é uma maior visibilidade. Não é que a corrupção aumentou. Ela também existia, só que não aparecia. E o que é que precisa mudar? Não só ela aparecia, como também as instituições têm que fazer cumprir a lei. Exatamente. Então, as próprias condenações, que estamos vendo agora mais recentemente, estão fazendo crer que o país está mudando, ou seja, que a impunidade vai reduzir. Isso é o que todo mundo espera. E, para tanto, todos nós temos que contribuir com isso. Seja noticiando os fatos que estão acontecendo, seja reagindo, participando dos momentos, há situações em que o Tribunal de Contas não precisa nem ser chamado a atuar, porque o cidadão atuou antes. Então, naquele meu exemplo da merenda escolar, se a merenda está ruim e o pai sabe disto, ele tem que participar da reunião de pais e mestres e reclamar isto lá. E reclamar para a diretora da escola. Se está faltando medicamento lá na farmácia popular, o cidadão tem que ir lá reclamar. Se a rua está esburacada, ele tem que reclamar para os executores da política pública. Se isso não funcionar, opa, está bem, ele então deve encaminhar isto para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Mas o tribunal não precisa ser a primeira instância a receber a demanda. Pode até receber isto. Mas ele agindo antes do que o tribunal, isso é útil porque o nosso exame é amostral. Nós não podemos verificar tudo o que está acontecendo nesse exato instante que estamos conversando, estão acontecendo coisas nesse país. E muitas das vezes o cidadão participa, ou ele sabe disso. Por exemplo, o Bolsa Família tem pessoas que estão recebendo o Bolsa da Família indevidamente. E são milhares de pessoas que estão recebendo indevidamente. E essas pessoas sabem disto, os familiares dessas pessoas também sabem disto e não contam para ninguém. Porque imaginam que isso é um recurso do governo. Quando não é do governo, esse recurso é nosso. É de todos. É de todos. Então isso é algo que nós temos que evitar para não tolerar... Seja ou através da denúncia ou através também da sua própria... A sua própria coerção, no sentido de evitar que isso aconteça. Doutor Falturi, muito obrigada pela sua vinda aqui. Sucesso no trabalho lá no TCE, que a gente está sempre aqui nas auditorias todas realizadas. Obrigada e seja bem-vindo sempre. Eu agradeço o convite. Sempre que convidado estaremos aqui. O Tribunal de Contas faz questão, sim, de vir especialmente para esse nome de programa Cidadania. Nós que somos pagos, como as demais instituições públicas, pelo cidadão, pelo telespectador que nos ouve, ele mantém o Tribunal de Contas. Ele tem o direito, inclusive, de questionar o nosso papel, a nossa atuação, assim como questionou nas ruas a atuação de todas as instituições. Porque se o cidadão acha que nós não estamos atuando adequadamente, reclame de nós. Se ele entrar no portal e achar que não está bom ainda, reclame, peça, que nós vamos melhorar cada vez mais, porque o patrão é o cidadão, é ele que nós devemos, sim, um serviço público de qualidade. Tanto o Tribunal de Contas, quanto as demais instituições públicas. E assim melhorando o nosso país também, né? Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, boa noite a você que está aí, agradecemos a sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.